Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho pra vocês sobre a live que vai começar aqui no canal Então esse vai ser um vídeo mais rápido só pra gente bater esse papo Bom, caso vocês não tenham visto, lá na aba comunidade do canal eu lancei uma enquete há 7 dias atrás Falando que eu tava interessada em começar uma live, perguntando o que eu gostava Isso dando algumas sugestões aqui de jogos que eu poderia jogar Considerando que eu tava pensando aqui em jogos modo story e que não fossem muito pesados pro hardware Porque é a primeira vez que eu tô fazendo live e tal, eu não sei o quanto que isso vai pesar aqui Eu não queria deixar a live lagada, né Então, bom, dentro dessa votação aí desses 7 dias, o The Walking Dead Tartail foi o ganhador Eu vou instalar esse jogo então, nessa semana, eu vou abrir ele pra ver se tá funcionando direitinho Porque eu tenho a versão dele que vai aplicar games, então eu vou instalar na Heroic Launch Então eu só vou fazer um teste de cima antes pra ver se tá funcionando tudo certo E aí no domingo então, já ter o jogo pronto pra gente poder começar a jogar Bom, por que domingo, né? Porque eu lancei aqui uma segunda pergunta hoje mesmo Dizendo que domingo pra mim era o melhor dia, né, nesse momento e tal Tô com a agenda complicada, então domingo acabava sendo mais interessante E aí perguntei qual desses horários vocês preferem Isso aqui ainda tá em aberto, né, então se vocês puderem responder aí até sábado Pra eu poder me preparar, né, de preferência até sábado Como vai ser a primeira live também, acredito que não vai ser uma live muito longa Talvez uns 40 minutos aí de brincadeira e tal, vamos sentindo como vai ser Eu peço aí quem puder acompanhar, né, quem puder dar essa força, esse incentivo Eu agradeço muito a presença aí de quem puder estar Eu também agradeço se vocês forem pacientes comigo, né, porque como eu falei No live, e vai ser inclusive a primeira vez que eu vou estar mostrando, né, o meu rosto e tal Porque eu vou utilizar a webcam e tal O formato dessa live basicamente vai ter a minha webcam aqui no cantinho Vai ter aqui um retângulo com a gameplay E um fundo só pra deixar bonitinho com a informação do meu Discord Caso vocês queiram me adicionar lá, de repente a gente pode até jogar depois alguma coisa junto Bom, é basicamente isso aí que eu tenho pra dizer Eu vou aguardar vocês então no vídeo Um abraço e até lá